Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Aqui é Anderson Santos do Dicas Cartola para trazer dicas do Paulistão para o Rei do Pitaco. Agora acabou o Campeonato Brasileiro, toda aquela correria que a gente passou, principalmente na última rodada. Agora começam os estaduais e a gente vai trazer aqui para vocês um vídeo de dicas, um pouquinho de análise estatística para ajudar vocês a imitarem, faturarem uma graninha dentro do Rei do Pitaco, Fantasy Games de Ligas e Tiro Curto. Para você que não conhece, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também vou deixar um bônus ali para você poder ganhar 10 reais no primeiro depósito dentro do Rei do Pitaco, tá? Se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários aqui para saber mais ou menos como que joga a Rei do Pitaco, como que você aprende a jogar, a estratégia, as dicas. Tem tudo também aqui no link aqui embaixo na descrição do vídeo que vai ajudar você o beabá dos principais tutoriais aí sobre o Rei do Pitaco. Se ele é confiável, não é? Como faz para sacar dinheiro e por aí vai, tá? Bem, esse vídeo vai ficar um pouquinho grande aqui, mas eu vou trazer alguns detalhes para vocês aí Se você não quiser assistir o comecinho do vídeo, quiser ir direto para as dicas, é só arrastar na barrinha que está aqui embaixo na linha do tempo do vídeo, tá? Eu vou trazer aqui algumas estatísticas, algumas informações sobre os times que têm mais chances de SG, os melhores ataques e aí depois a gente começa a falar de um nome ou outro para essa primeira rodada do Paulistão, tá? Antes de tudo, já começo a falar que, cara, a gente vai ter que esperar até minutos antes, antes do mercado fechar do Rei do Pitaco, fechar nesse sábado às 4h20 da tarde, tá? Por que eu digo isso? Porque muitos times, a gente não sabe se vai com o time titular, com o time reserva, com o time misto Então tem muita coisa aí que a gente vai ter que esperar até próximo do fechamento do mercado, tá? A gente não sabe, por exemplo, se alguns times que estavam jogando até quinta-feira o Brasileirão se vão mandar o time titular a campo, então a gente vai trazer aqui algumas informações para vocês, tá? E lembrando sempre, como é o início de estadual, muitas coisas, muitas informações, elas se perdem, assim, no meio do tempo porque, geralmente, esses times costumam mudar muito o seu elenco, rodar bastante Então, um time ou outro, você vai ver que tem 18 jogadores contratados, 15 jogadores contratados perto dos principais jogadores, e aí sobem os jogadores da base, que ninguém ainda tem informação direito Mas a gente pegou aqui o histórico de vários times, informações de vários times a gente caçou vários jogadores aí, várias informações para trazer aqui para vocês, tá? Então, nesse início de Paulistão, muita calma, a gente vai estar conhecendo as equipes vai saber mais ou menos como que elas jogam, os jogadores, os principais times que estão na Série A do Brasileirão quem eles vão colocar a campo, quem vão poupar por exemplo, o Santos vai colocar o time misto, o time reserva, praticamente todo reserva como foi na última rodada do Brasileirão então vai ficar um pouquinho difícil nesse início de temporada para a gente apostar neles mas tem outros times do interior aí, times menores, que vale a pena a gente ficar de olho e que vão surpreender nesse começo de temporada, tá? Vou começar aqui, então, para mim, na minha opinião, de acordo com tudo que a gente analisou aqui da equipe de Cascartola, a gente mapeou aí desses times que vão jogar jogos válidos para o Rei do Pitaco nessa primeira rodada, são nove jogos válidos a gente mapeou que o SG mais seguro de todos é do São Paulo não tenho por que falar, é o do São Paulo em 2020, São Paulo segurou nos jogos que ele foi mandante, 64% dos jogos ou seja, mais da metade dos jogos que o São Paulo teve em casa ele conseguiu segurar SG e é a equipe paulista que tem o maior percentual de SG segurados como mandante na temporada de 2020 e de jogos válidos que estão para essa rodada do Rei do Pitaco vai pegar o Botafogo de Ribeirão Preto, um time que, cara, foi rebaixado para a Série C reformulou praticamente todo o seu elenco e está batendo na trave aí há várias temporadas dentro do Campeonato Paulista para ser rebaixado no Campeonato Estadual e é um time que na temporada de 2020 tem uma média de 0,5 gols por jogo ou seja, uma média de meio gol por jogo então você junta o São Paulo, que por um lado tem uma defesa muito forte, muito sólida e que segurou o SG em vários jogos tudo bem que no Campeonato Brasileiro perdeu o SG ali em alguns improváveis mas mesmo assim é uma defesa muito forte e vai pegar uma equipe ali que tem uma média de meio gol por jogo na temporada de 2020 lembrando que todos esses dados aqui são referentes à temporada de 2020 que acabou no final, nesse começo de 2021, tá? então o São Paulo é disparado melhor SG para essa rodada, tá? deve jogar com os três zagueiros como jogou contra o Flamengo, né? a gente vai ter que aguardar aí até um pouquinho aí, até a hora do almoço acho que na hora do almoço, esse sábado, a gente vai saber melhor quem é que deve ir a campo, tá? se o Crespo vai poupar ou não, a tendência é que ele coloque o time titular para esse jogo outro SG que eu vejo que é bem provável de acontecer é a Ferroviária de Araraquara eu vejo que é um time que tem bastante chance de segurar SG nessa temporada, nesse jogo no Paulistão o time conquistou SG com o mandante 50% dos jogos em casa sofreu 15 gols em 23 jogos e segurou 12 SGs ou seja, metade dos jogos aí ele não levou gols, segurou SG e levou apenas 15 gols então defensivamente o time vem se comportando muito bem contratou o Pintada, que foi técnico do Juventude, que levou o time a Série A do Campeonato Brasileiro tem o Renato Cajá, que foi contratado aí com um jogador que dentro do Campeonato Paulista tem um histórico bem legal, ele é um cara bem importante que tem uns números bem legais de gols, assistências, de chances criadas então um time bem interessante a Ferroviária para a gente poder ficar de olho e a Inter de Limeira, que vem muito mal das pernas a principal meta da equipe nessa temporada é se manter na elite do Campeonato Paulista o time vem com o Roger, aquele que jogou no Corinthians, jogou no Botafogo é o principal nome da equipe, joga no ataque então a principal meta da Inter de Limeira é se manter na Série A o time que trocou praticamente todo o enenco vem bem modificado e vai pegar a Ferroviária que já está se preparando para o Campeonato Paulista há bastante tempo e é uma equipe que deve surpreender nesse início de temporada o novo Horizontino é um SG um pouco mais difícil de acontecer mas é um time que tem bastante potencial ele conquistou acesso à Série C do Campeonato Brasileiro em 60% dos jogos, jogando dentro de casa ele manteve o SG, é uma equipe bem interessante tem nomes ali que eu vou falar mais para frente bem legais, é uma equipe que é muito forte principalmente dentro de casa teve a troca de técnico trouxe o Léo Condé que era do Sampaio Corri e aqui por pouco não subiu para a Série A do Brasileirão e é um time que tem um futebol muito agressivo chama muita atenção a equipe do novo Horizontino principalmente do meio para frente tem ótimos jogadores para a gente poder observar nesse Campeonato Paulista e aí aos poucos escalando dentro do Rio do Pitaco vai pegar a Ponte Preta por outro lado também é um time muito interessante é um futebol muito legal que a Ponte Preta tem e ela apresenta no Campeonato Paulista foi vice-campeã se não me engano em 2017 sempre está batendo na trave a temporada passada chegou nas semifinais é uma equipe que sempre está ali passando de fase no Campeonato Paulista é uma equipe que dá muito trabalho para os grandes Paulistas e é um time muito bem, muito bom cara, muito bom que vale a pena a gente ficar de olho tem um apodi, é um time bem interessante tem outros nomes ali que eu vou falar daqui a pouco que são bem legais e é um time que fora de casa não foi muito bem na reta final da Série B mas é um time que cara, é um time bem legal que vale a pena a gente ficar de olho é um time que eu vejo que vai aprontar para cima dos grandes a Ponte Preta teve algumas trocas ali no seu elenco mudou alguns jogadores mas é uma equipe bem legal para a gente ficar de olho porém eu vejo que o Novo Horizonteiro nesse jogo tem chance de segurar a SG é um jogo bem legal para a gente ficar de olho eu acho que vai ser um jogo bem movimentado e outros dois times que eu vejo ali que tem chance de segurar a SG é Red Bull e Corinthians eles se enfrentam nessa primeira rodada do Campeonato Paulista eu imagino que vai ser um jogo de 1x1 ou um jogo de 0x0 eu não imagino um placar tão elástico historicamente esses dois times aí desde que o Red Bull e o Bragantino mudou agora é Red Bull, Bragantino e tal mas sempre fazem jogos bem disputados Bragantino e Corinthians ou Red Bull, Bragantino e Corinthians sempre fazem jogos ali bem apertados é um histórico do confronto você vai ver um vence por 2x0 outro perde por 2x0 mas eu vejo que para essa primeira rodada vai ser um jogo bem equilibrado acho que não vai ser um jogo de muitos gols o Bragantino teoricamente deve poupar alguns jogadores e o Corinthians a tendência que venha com o time principal porém com algumas mudanças deve vir sem Fagner o Gabriel ainda é dúvida para esse jogo então acho que vai ser um jogo bem amarrado Red Bull e Corinthians eu não boto muita fé para um jogo de muitos gols então acho que esses times são os prováveis a segurar em SG Red Bull, Bragantino e Corinthians porque eu acredito que vai ser 0x0 o Novo Horizontino, a Ferroviária e o São Paulo que na minha opinião é o time que tem maior probabilidade de segurar SG nessa rodada agora os ataques vamos falar de ataques quais são os ataques assim que eu vejo que tem maior probabilidade de fazer gols são vários times mas eu acredito que esses aqui tem a maior probabilidade de marcar gols nessa rodada o São Paulo disparado acho que vai pegar um Botafogo que cara, vem muito mal muito mal o Botafogo eu acredito que vai ser um dos rebaixados está batendo na trave há vários anos defensivamente esse time está levando mais de um gol por jogo principalmente fora de casa e ele só não foi vazado fora de casa em 7 de 27 jogos na última temporada ou seja, de 27 jogos ele só não levou gols em 7 jogos e levou muitos gols em algumas rodadas principalmente na Série B foi goleadas e por aí vai já o São Paulo dentre os times do Paulistão é o time que mais fez gols em 2020 o São Paulo fez mais de 100 gols foram 110 gols que o São Paulo marcou na temporada passada e o Luciano continua sendo o principal jogador de ataque do São Paulo tem um grande nome que o São Paulo contratou nesse início de temporada que é o Bruno Rodrigo que sempre fez boas campanhas no Campeonato Paulista e outras equipes principalmente na Ponte Preta e agora ele vai defender o São Paulo dentro do Campeonato Paulista então o São Paulo para mim é disparado acho que vai vencer e vai vencer e fácil esse jogo acho que um 3x0 para o São Paulo logo de estreia no Paulistão lógico, depende de quem vai a campo eu acredito que vai o time titular de São Paulo para esse jogo outro time que me surpreende muito positivamente é o Mirasol Mirasol aqui no interior de São Paulo ele já ficou em quarto lugar na temporada passada ele venceu o São Paulo no Morumbi não sei se vocês se lembram ele contatou 17 jogadores os caras mal treinaram foram para o Morumbi venceram o São Paulo de 3x2 fizeram uma campanha espetacular nessa reta final de Paulistão e tinha o Zé Roberto que estava na tese goianiense que foi o grande nome do jogo ele nem treinou com a equipe entrou no jogo e fez 3 gols então o Mirasol é uma equipe bem interessante que fez uma ótima campanha na Série D foi campeão da Série D tem o técnico se você se recorda o Eduardo Batista que treinou no São Paulo esporte por aí vai foi o melhor ataque da Série D é um time muito bem organizado ofensivamente vai muito bem então é um time que a gente vai ficar de olho nesse início de Paulistão porque ele já vem treinando já para o Campeonato Paulistão há bastante tempo conquistou a Série D então é um time que pode surpreender e muito principalmente contra equipes ali de pequeno e médio porte acho que ele vai pontuar muito bem e o Mirasol vai pegar o São Bento que é a meta principal do São Bento para essa temporada do Paulistão 2021 é se manter na Série A é a principal meta é um time que não é tão ruim assim mas eles estão vendo que essa temporada eles devem passar dificuldade ele foi vice-campeão da Série A2 foi uma campanha muito boa na Série A2 no geral só que foi por outro lado foi muito ruim na Série C do Campeonato Brasileiro então é uma equipe que eu vejo que vai ter um pouco de dificuldade nesse Campeonato Paulistão é uma equipe que segura muitos poucos SG como mandante então não tem muitos SG em casa geralmente leva gols e eu vejo que o Mirasol é uma equipe muito mais preparada é uma equipe muito mais organizada tem bons nomes no ataque eu vejo que é favorito a marcar gols se pá até vencer o São Bento fora de casa se pá se pá não sei o que eu falo aí foi meio automático vamos falar da Ferroviária também é outro time que eu vejo que tem um potencial muito grande de marcar gols nessa rodada não gols eu vejo que a Ferroviária tem muita chance de marcar gols marcou 32 gols em 23 jogos a média de 1,3 gols por jogo em 2020 e tem um aproveitamento de 60% de pontos conquistados dentro de casa ou seja em todos os jogos que ele fez como mandante a grande maioria ele ganhou mais da metade poucas derrotas dentro de casa é uma equipe bem interessante e vai pegar uma entrada de Nimeira que a meta é se manter na Série A é uma equipe que vem balançando bastante quase caiu na temporada passada mas a expectativa desse time é se manter na Série A esse é o primeiro ponto e é um time que tem um aproveitamento muito baixo como visitante na temporada passada de 37% então um aproveitamento muito baixo sofreu 12 gols em 10 jogos fora de casa então é uma equipe que vem muito mal jogou apenas o Campeonato Paulista mas é uma equipe que está com sérios problemas eu vejo que a Ferroviária que é uma equipe que tem um investimento muito forte é uma equipe bem mais preparada eu vejo que tem chance de segurar SG também nessa rodada segurar SG não de manter de fazer gols tem bons nomes de meio para frente e acho que é uma equipe bem interessante para a gente ficar de olho vários jogadores estão como dúvida até o momento que eu olhei aqui no Rio do Pitaco mas é uma equipe bem interessante para a gente ficar de olho e também acho que é grande favorita para esse jogo contra a Inter de Anemira e Novo Horizontino e Ponte Preta por que eu coloquei esses dois times aqui favoritos a marcarem gols porque eu vejo que caso aconteça como eu comentei o Novo Horizontino é um time que deve segurar SG mas é um SG bem mais ousado mas pela característica dos dois times eu acho que Novo Horizontino e Ponte Preta também podem fazer gols o SG do Novo Horizontino é o mais provável para esse jogo se for olhar para os dois lados mas é um jogo de duas equipes bem interessante para a gente ficar de olho ofensivamente eles têm números muito parecidos é uma média de gols bem parecidas de 1,3 gols por jogo o Novo Horizontino conquistou o acesso a Série C do Campeonato Brasileiro fez uma ótima campanha a Ponte Preta chegou na semifinal do Campeonato Político da temporada passada porém na Série B ele dá uma pequena queda de rendimento na reta final da Série B por pouco até um determinado momento a gente imaginava que a Ponte Preta voltaria a Série A mas depois ela caiu muito de produção mas são duas equipes que ofensivamente produzem bastante então vale a pena a gente ficar de olho são as equipes um pouquinho mais ousadas para essa rodada vamos já aqui agora para a parte de jogadores então jogadores bem interessantes para a gente ficar de olho ali eu vou ter aqueles que a gente já conhece das equipes grandes como do São Paulo do Santos do Corinthians e do Palmeiras mas tem alguns outros jogadores de equipes do interior que são bem interessantes fizeram boas campanhas na temporada de 2020 na Série B na Série A na Série C até na Série D mesmo jogadores que se destacaram e foram muito bem vamos começar aqui então por goleiros se o aplicativo ajudar porque ele está travando vamos começar pelos goleiros o Cássio eu acho que é um goleiro bem interessante para essa rodada já estou com ele aberto aqui a primeira da lista é um goleiro que tem uma média de 3,4 defesas por jogo segurou 11 SG em 35 jogos no Campeonato Brasileiro de 2020 uma média de 33% aproximadamente dos jogos ele segurou o SG então 1 a cada 3 jogos ele consegue segurar o SG pode ser um bom goleiro para essa rodada o Cássio o goleiro do Corinthians vai pegar o Bragantino que para quem acompanha no Campeonato Brasileiro é uma equipe que estava cedendo muitas defesas difíceis para goleiros e também de defesas então o Cássio acho que tem um goleiro bem interessante para essa rodada outro goleiro que eu vou indicar aqui também que muita gente vai fazer piada mas é um goleiro que eu vejo que tem um potencial para pontuar bem é o Alex Muralha do Mirasol que nem está aqui o segundo goleiro da lista eu acho que um goleiro que tem um potencial para pontuar bem nesse jogo ele tem uma média de 2,3 defesas por jogo isso com base nos jogos que ele fez na temporada de 2020 então ele fez ali 28 jogos ele manteve 12 SG ou seja 42% dos jogos que ele atuou ele conseguiu segurar SG atuou para o Curitiba e outros jogos outros times jogou fora do Brasil também mas é um goleiro que está uma média interessante de defesas por jogo e também de SG quem sabe ele consegue ali 5 pontos com SG mais umas duas defesas ali fazer uns 7, 8 pontos é um goleiro interessante para essa rodada por mais que muita gente vai fazer pirrada sobre o Alex Muralha mas é um goleiro interessante para essa rodada até porque o Mirasol vai ter um confronto ali bem favorável para ele outro goleiro que eu quero destacar aqui ele está aqui embaixo é o Giovani goleiro do Novo Horizontino ele está aqui embaixo é o último da lista é um goleiro até mais barato se você quiser colocar ele para economizar pitacos para colocar montar um time do meio para frente mais forte pode ser interessante também o Giovani é um goleiro bem interessante ele foi revelado revelado pelo Atlético Mineiro porém ele saiu de lá não teve tanta oportunidade mas um goleiro que na temporada passada ele teve uma média de 3,5 defesas por jogo com picos de até 4,5 defesas por jogo então um goleiro bastante interessante é dos poucos jogos que ele fez na série B na temporada passada ele segurou o SG em 33% dos jogos ou seja um a cada três jogos ele segurava o SG porém o Novo Horizontino é uma equipe bem legal bem interessante que pode sim segurar o SG no jogo contra a Ponte Preta é um jogo difícil é um jogo bem assim equilibrado para os dois lados mas é um goleiro de bastante potencial o Giovani goleiro do Novo Horizontino outro goleiro que eu quero destacar aqui é o Saulo da Ferroviária um goleiro bem interessante porque ele tem a média de 4 defesas por jogo redondo 4 defesas por jogo e ele manteve o SG em 50% dos jogos que ele teve em campo ou seja ele fez 12 jogos na temporada passada fez a segurar o SG ali em 5 jogos com a média de 4 defesas difíceis é um goleiro bem interessante que vai ter um confronto ali bem favorável para ele é um goleiro que tem chance também para a gente pontuar além de defesa simples também com o SG nessa rodada então um goleiro bem legal para a gente poder escalar e tem outro goleiro que é o Thiago Volpi ali é um goleiro que dispensa comentários é um goleiro que também tem chance de pontuar também com defesa simples no campeonato brasileiro ele tem uma média de 2,5 defesas simples por jogo não é uma média tão alta o número de SG foi de 6 vezes ali dele foi de aproximadamente 26% então de 38 jogos ele segurou ali se não me engano 10 SG's então um aproveitamento baixo mas para um jogo ali bem favorável para ele eu acho que ele consegue segurar o SG nessa rodada o goleiro que eu vou colocar nesse time aqui a gente ainda vai montar um time final mas a gente está guardando mais notícias das equipes nessa primeira rodada de campeonato paulista vai ser o Cássio pensando principalmente em defesa simples lembrando que no Rio do Pitaco não existe defesa difícil é tudo defesa simples vamos para laterais então já vou pular aqui laterais aqui temos o Reinaldo temos o Fábio Santos são ótimas opções para essa rodada principalmente por conta dos confrontos mas tem alguns laterais aqui bem interessantes assim que atuaram por Série B por Série A e por Série C também laterais que tiveram um bom desempenho nesses campeonatos aqui como já falei o Fábio Santos é um lateral dispensa comentários é uma boa opção para essa rodada tem o Matheus Ludic do Guarani que vai pegar o Ituano em casa que ele fez poucos jogos na temporada passada na Série B fez apenas 4 jogos mas ele teve um desempenho muito bom é um lateral que fez um gol e ele tem uma média de 2 desarmes por jogo ali é interessante até um cara que você pode até diferenciar no seu time pode ser ele vai pegar um jogo favorável para ele ele era um cara que sobe bastante o ataque então pode ser um lateral interessante para essa primeira rodada deixa eu ver aqui a minha listinha tem um apodi para quem lembra do apodi em tempos de Chapecoense e outras equipes que ele atuou na temporada passada ele fez 45 jogos um número bem elevado para um atleta que tem uma idade avançada mas ele tem uma resistência muito boa ele fez 4 gols e 4 assistências e tem uma média de 0,5 passes decisivos por jogo o que significa isso? são passes que viraram uma grande oportunidade de gol então a cada um a cada dois jogos ele dá um passe decisivo ali então aproveitamento interessante com o cruzamento olhando ali os números do campeonato paulista uma média de um desarme uma interceptação por jogo então é um lateral bem ofensivo para quem lembra participa muito de jogadas de gol infiltração então é um lateral que pode ser uma boa para essa rodada tem um lateral aqui do Guarani está aparecendo aqui para vocês o Matheus Bidu é um lateral que da temporada passada me chamou muita atenção pelo Guarani no campeonato brasileiro o Guarani que teve grande chance de subir para a série A do Brasileirão infelizmente ali na reta final ali no meio do campeonato para a reta final ele teve uma grande queda de rendimento mas é um lateral bastante interessante ali que chamou atenção em 30 jogos ele fez 3 gols e deu uma assistência é um lateral muito ofensivo ele é um dos líderes ali em finalização do Guarani finalização para gol ele tem uma média de 1,5 finalizações por jogo então é um lateral muito ofensivo e também pontua muito bem com desarmes e interceptações lembrando que interceptação vale mais pontos que desarmes dentro do Rio do Pitaco ele é um lateral bem interessante para essa rodada eu acho que é um lateral que deve se destacar bastante o Matheus Bidu vai ter um adversário favorável para ele ali o Ituano então eu vejo que é um lateral que pode pontuar muito bem nessa rodada e também tem um aqui do Mirasol o Daniel Borges para quem se lembra dos vídeos que a gente fazia aqui da Copa do Brasil a gente indicou ele várias vezes principalmente na reta final ali da Copa do Brasil nos jogos América Mineiro no qual ele foi muito bem contra Corinthians e Internacional então um lateral bem interessante em 2020 ele fez 38 jogos pela América Mineiro no Campeonato Brasileiro ou seja ele jogou todas as partidas fez 2 gols 5 assistências uma média de 1 desarme e 1 interceptação por jogo é um lateral bem defensivo mas que ele tem números bem interessantes ali defensivamente ofensivamente como eu falei ele é mais defensivo mas é um lateral que tem números ofensivos bem interessantes é um lateral que me chama muita atenção e eu acho que ele vai fazer uma grande estreia no Campeonato Paulista ele que saiu da América Mineiro e foi para o Mirasol então é um lateral bem interessante para essa primeira rodada e também tem o Lucas Mendes aqui da Ferroviária está baratinho também 1.100 pitacos é um lateral ali que ele não comprou é um lateral mais defensivo tem uma média de 2 armes por jogo uma interceptação fez 12 jogos na temporada passada ele fez 12 jogos na temporada passada no qual ele deu uma assistência e segurou 5 SG é um lateral bem mais defensivo mas pode ser um diferencial principalmente pensando na Ferroviária que tem chance de segurar SG nessa rodada e aí é um lateral bem baratinho dá para você investir mais usar os seus pitacos principalmente em jogadores do meio para frente que tem alguns até um pouquinho mais caros eu vou colocar aqui então nessa prévia de time que eu estou montando aqui eu vou colocar aqui a defesa do Mirasol que eu estou acreditando que fora de casa vai fazer vai desempenhar muito bem então acho que é uma equipe que tem um grande segurança segurar SG vou colocar os laterais ali do Mirasol que estou vendo que pode dar bom nessa rodada aqui lembrando que essa aqui é uma prévia do nosso time a gente vai soltar o nosso time principal para essa primeira rodada do Campeonato Paulista ali faltando mais ou menos uma hora antes do mercado fechar então fica ligado o time vai ser publicado lá nos stories do Instagram então para você que não segue no Instagram está o link aqui embaixo aqui arroba está aqui embaixo do vídeo segue lá a gente ativa a notificação porque a gente vai colocar o nosso time final ali do Campeonato Paulista nessa primeira rodada nos stories do Instagram vamos para a zaga então cara para a zaga é um pouco difícil tá um pouquinho difícil ali a gente mapear alguns bons zagueiros ali que possam pontuar com outros scouts tá a zaga de São Paulo como eu comentei é uma zaga muito boa tem o Bruno Alves tem o Arboleda tem o Diego Costa três zagueiros ali interessantes se você quiser colocar um esquema com três zagueiros ou então no 5, 3, 2 acho que são zagueiros que vão pontuar ali com o SG talvez o Bruno Alves ou o Arboleda também com finalizações para gol então acho que é um trio de zaga que vale a pena você apostar então ficar de olho em escalar um deles o Gil acho que é uma boa opção principalmente em jogadas aéreas acho que pode ser uma boa opção ele que fez boas partidas nessa reta final do Brasileirão acho que é uma boa opção o Liger zagueiro do Red Bull Bragantino que vem se destacando muito bem principalmente nos últimos cinco jogos do Brasileirão pontuando muito bem com desarme com interceptação até mesmo com finalização ele está pontuando bem e o Léo Ortiz se ele estiver disponível para esse jogo ele está voltando e retornando aos poucos porque ele pegou Covid ele pode ser uma boa opção de zaga também para essa rodada o Léo Ortiz caso ele retorne porque eu imagino que o Corinthians Corinthians e Bragantino deva ser um jogo de 0x0 então 1x1 não consigo ver vitória para um dos lados por mais que o Corinthians fez uma reta final de Brasileirão um pouco abaixo de esperado e o Bragantino manteve ali o seu bom desempenho dentro do Brasileirão eu acho que vai ser um jogo ali 0x0 1x1 não consigo imaginar outro resultado e o Jemerson também do Corinthians acho que é uma boa opção de zagueiro para essa rodada no nosso nossa prévia do nosso time aqui o São Paulo não aparece aqui ainda como provável porque ainda ninguém sabe se o São Paulo vai mesmo com o time titular ou não para essa rodada então como aqui a gente está montando apenas uma prévia eu vou colocar no caso aqui o Jemerson e o zagueiro vou colocar um zagueiro do São Paulo aqui porque tem um banco de reserva do Rio do Pitaco eu vou colocar por enquanto aqui o Bruno Alves não o Arboleda desculpa vou colocar o Arboleda ali até porque ele se sacou um pouquinho mais ali do que o Bruno Alves nesses últimos jogos aí do Campeonato Brasileiro tá vamos então para meias cara meias ali acho que não tem muito por onde fugir tá acho que Casares pode ser uma boa Corinthians com Casares é um time sim Casares é outro é o principal jogador ali da parte ofensiva do Corinthians junto com Gustavo Mosquito então Casares pode ser sim uma boa opção para essa rodada o Claudinho dispensa comentários né gente artilheiro do Campeonato Brasileiro aliás ele ganhou diversos prêmios no Campeonato Brasileiro como Revelação Crack por aí vai é um bom nome para essa rodada também o cara consegue pontuar sem gol sem assistência então é um jogador muito bom para você poder escalar essa rodada por mais que seja um jogo complicado ele sempre consegue pontuar bem com outros scouts sem gol sem assistência é um bom nome e aí cara um meia do São Paulo é muito difícil escalar um meia do São Paulo até porque o São Paulo tem meias ali que não pontuam muito bem com desarme não pontuou muito bem com finalização então é o meu campo meio estranho vamos ver com o Hernan Crespo como que ele vai armar essa equipe já nesse jogo contra o Flamengo eu vi que alguns jogadores desempenharam até que bem gostei bastante do Daniel Alves ele pontuou bem nesse ele pontuou bem contra o Flamengo ele deu uma assistência deu uma grande pass deu uma criou uma grande sensação de gol deu pass ali para a finalização foi um jogador bem interessante deu dois passos decisivos no jogo então acho que o Daniel Alves ele pode pontuar bem nessa rodada acho que ele pode pontuar bem tendo em vista que ele vai ter um adversário bem favorável para ele lembrando sempre que a gente tem que ficar de olho nas prováveis escalações até porque ninguém sabe ainda quem vai a campo mas a princípio o Daniel Alves acho que é um bom nome para essa rodada acho que é um bom nome para essa primeira rodada de Paulistão eu mapeei alguns nomes aqui bem interessantes assim bem fora da curva que podem se destacar nessa primeira rodada o primeiro é o Genison meia cadeira aqui acho que ele sumiu dos prováveis vai carregar daqui a pouquinho que está travando o meu aplicativo mas o Genison fiquem de olho que é o meia do novo Horizontino cara ele fez assim uma série B muito boa série B não uma série C do campeonato traseiro muito boa em 41 jogos ele fez 10 gols 10 gols ele estava no Cuiabá agora que eu lembrei desses 10 gols que ele marcou ele marcou 5 nos últimos 10 jogos da série B pelo Cuiabá então nos últimos 10 jogos da série B que ele fez ele fez 5 gols então um cara que chamou muita atenção um ponteiro ali bem interessante um cara que não tem posição definida ele roda o campo inteiro então um cara muito interessante que joga no novo Horizontino acho que cara ele deve começar bem esse início de campeonato paulista já que está travando o aplicativo aqui deixa eu pegar aqui filtrar porque um cara que eu olhei os números dele e fiquei assim bem surpreendido acho que um jogador bem interessante que eu acho que deve fazer uma boa estreia contra a ponte preta no início desse campeonato paulista então o Genison é um nome bem interessante outro nome como a PA voltei opa deu ruim aqui deu ruim aqui no meu aplicativo aqui voltei cadê aqui o Genison é não está aparecendo aqui para mim mas o Genison é um bom nome Renato Cajá o Renato Cajá também que está jogando agora pela Ferroviária é um nome bem interessante ele que historicamente sempre faz boas campanhas no campeonato paulista é um bom jogador pela juventude foi um dos principais jogadores eles numa campanha de acesso do Juventude à Série A ele junto com o Breno Lopes que hoje está no Palmeiras foram jogadores bem decisivos o Renato Cajá em 34 jogos na Série B ele fez 7 gols e 4 assistências uma média de 1 finalização por jogo uma média de 1,5 passes decisivos por jogo então é um meia que se destacou bastante na Série B e acho que é um jogador bem interessante para a gente poder escalar nessa rodada o Renato Cajá que agora está defendendo a Ferroviária inclusive vou até já colocar ele aqui na prévia do nosso time aqui o Renato Cajá está um valor bem baratinho 2,200 acho que é um jogador que está bem baratinho para essa estreia de campeonato paulista com base nos jogos que ele fez aí na Série B que é um campeonato bem mais disputado que o campeonato paulista e tem o Camilo o Camilo aí da Ponte Preta que está na Ponte Preta estava jogando pelo Mirassol jogador que fez uma campanha um pouquinho mais tímida nessa Série B não foi aquele Camilo que a gente conhece que a gente sabe que pode jogar mas é um jogador que cara ele informa um jogador que pode desempenhar muito bem ele fez 30 jogos na Série B 7 gols 2 assistências é o cara da falta o cara da bola parada da Ponte Preta pode ser um jogador bem interessante para essa para essa primeira rodada de campeonato paulista então acho que é um bom nome para essa primeira rodada aqui eu vou colocar na prévia do nosso time como eu já tenho um jogador que está com dúvida eu vou colocar mais um outro aqui que é o Claudinho então aqui está informado o nosso meio lembrando sempre que a gente vai confirmar o nosso time faltando uma hora para o mercado do Rei do Pitaco fechar então o nosso meio Daniel Alves Renato Cajá e Claudinho jogadores ali Kovic tem um grande potencial para pontuarem bem nessa primeira rodada do Rei do Pitaco agora o ataque gente ataque tem nomes bem legais para essa primeira rodada Luciano está como dúvida mas ele é lógico a principal dica de ataque para essa primeira rodada do campeonato paulista dentro do Rei do Pitaco artilheiro do campeonato paulista desculpa do campeonato brasileiro nos últimos 9 jogos do São Paulo nos últimos 6 nos últimos 9 gols do São Paulo no campeonato brasileiro 6 foram dele então ele é o principal nome desse São Paulo dispensa comentários São Paulo tem outro jogador também bem interessante que contratou agora nesse início de temporada que é o Bruno Rodrigues ele era um jogador que era da Ponte Preta é um jogador bem interessante ponto esquerdo ali atacante muito bom de bola agora foi contratado pelo São Paulo em 33 jogos na Série B ele fez 11 gols e 9 assistências ou seja cara em 33 jogos o cara tem participação direta em gols em 20 cara é um jogador muito acima da média nos últimos 10 jogos na Série B ele fez 5 gols e 3 assistências 3 assistências então é um cara muito acima da média vamos ver se ele vai estar disponível aí nessa primeira rodada do Ripitaco se ele tiver cara coloca no seu time que vai pegar um jogo muito favorável para ele muito favorável outro atacante outro atacante é um atacante do Mirasol Rafael Silva em 31 jogos na Série B ele fez 4 gols e 8 assistências é um cara que é um cara que tem muita movimentação um cara que fez uma ótima Série B acho que é um grande nome pode ser um grande diferencial para o seu time Rafael Silva atacante do Mirasol atacante da Ponte Preta tem o Paulo Sérgio que é um bom jogador 26 jogos 10 gols e 4 assistências nos últimos 10 jogos dele na Série B ele fez 2 gols e fez 2 assistências ele é aqui é um atacante muito bom eu gostei muito dos jogos dele que ele fez pela Série B acho que ele vai pegar um jogo ali contra o Novo Horizontino um jogo legal para ele ali é um atacante que é muito bom para a gente poder diferenciar o Fabrício Daniel atacante do Mirasol também é outro jogador bem legal para a gente poder ficar de olho tem ele aqui o Fabrício atacante do Mirasol artilheiro do time na Série B 11 gols e 21 jogos atacante que também vai pegar um jogo bem legal ali para ele acho que vale a pena a gente colocar ele nessa primeira rodada e o Bruno Sábio atacante do Guarani também ele foi artilheiro do Guarani uns artilheiros do Guarani na Série B 3 gols e 4 assistências em 28 jogos ele fez ali uma média uma finalização por jogo mas é um atacante que chama muita atenção também porque é um cara de muita velocidade é um cara que chama bastante atenção principalmente nessa campanha do Guarani na Série B então gente isso aqui deixa eu colocar aqui com base nas dicas que eu dei então vou colocar aqui alguns jogadores que eu dei aqui como dica é chato porque tem alguns jogadores que estão comprováveis mas a gente tem que guardar aí o mercado do rei do pitaco atualizar tem um zagueiro que eu coloquei aqui mas ele estava como dúvida que é o Wellington o zagueiro do Mirasol é um zagueiro um pouquinho fora da caixa assim para você que quer colocar algum jogador diferente no seu time ele está como dúvida então está aqui ele está como dúvida então ele saiu aqui o Wellington um zagueiro bem interessante para essa primeira rodada do rei do pitaco eu acho que ele não deve jogar até as notícias que eu vi não tinha nenhuma informação mas é um jogador bem interessante para a gente poder escalar como vocês podem ver não tem nenhum zagueiro do Red Bull aqui como provável eu coloquei o Gil aqui mas com uma prévia do nosso time para essa primeira rodada e aí laterais eu vou colocar aqui um lateral um pouquinho diferente colocar o Bidu lateral do Guarani um lateral que eu gostei dos números dele está aqui um lateral que finaliza bastante para gol então lateral muito bom para essa primeira rodada lateral que pontua além de desarm e interceptação SG cara chama muita atenção não tem um porquê não colocar porque você tem mais chance de pontuar bem no rei do pitaco e o técnico eu vou colocar aqui o Hernan Crespo a princípio do nosso time então essa aqui é uma prévia de time dei alguns nomes algumas dicas trouxe algumas estatísticas para vocês aqui se esse vídeo te ajudou de alguma forma deixa um like deixa um comentário aqui embaixo que é muito importante para a gente e lembrando temporada de 2021 a gente vai começar a fazer vídeos aqui do Paulistão no rei do pitaco então se você gostou se você quer mais vídeos como esse aqui a gente vai começar a fazer um vídeo um pouquinho mais curtos eu fiz um pouquinho mais longo aí porque é início de temporada muitas indefinições mas a tendência a gente vai fazer vídeos um pouquinho mais curtos se esse vídeo te ajudou deixa o like deixa o seu comentário aqui se você não é inscrito no nosso canal inscreva-se aqui acompanha a gente também nas outras redes sociais tá o link aqui embaixo e aí fica esperto aqui porque fica fica bastante atento no nosso canal porque a gente vai começar a produzir outros vídeos de outras ligas aí vem muita surpresa muita coisa boa nesse início de temporada de 2021 fora a gente não vai ter campeonato de baseiro mas a gente vai começar a postar vídeos de outras ligas aí para você que gosta de jogar rio do pitaco para você que não conhece está o link aqui embaixo na descrição para você conhecer o rio do pitaco para você poder baixar o rio do pitaco tem um link aqui com crédito também para você poder ganhar crédito um crédito bônus aí dentro do rio do pitaco se você depostar 10 reais você vai ganhar mais 10 reais em bônus aí para você poder jogar dentro do rio do pitaco tá então se você gostou desse vídeo cara não esquece não deixa só o like deixa o comentário aqui que vai ajudar muito a gente a produzir mais vídeos aí até para a gente saber se vocês estão gostando ou não de vídeos como esse tá bom então é isso galera muito obrigado por você assistindo esse vídeo até aqui não é um vídeo de time para você copiar time e tal é para você trazer alguns nomes aqui de jogadores interessantes ali que pode diferenciar e pode te ajudar e muito nesse início de temporada dentro do campeonato paulista tá se você gostou deixa aquele like maroto aí beleza tamo junto galera forte abraço boa sorte para nós aí nessa primeira rodada do polistão dentro do rio do pitaco é nóis